Oi pessoal, tudo bom? Vamos lá responder mais uma dúvida do pessoal aí. O pessoal tem mandado bastante e-mail pra gente, gostaria de agradecer a audiência do canal, a força que o pessoal está dando pra gente através dos e-mails, as mensagens de apoio, a gente tem visto que a gente tem conseguido ajudar bastante gente, e isso motiva a gente a querer realmente trazer cada vez mais novidades, mais informações, mais conteúdo pra vocês. A gente tem vários clientes, já são clientes da gente da clínica, e estão mandando e-mails, e isso é bacana porque a gente vem conseguindo ajudar e interagir um pouco mais com o pessoal. A dúvida de hoje que mandaram pra gente é a respeito do cio da cadela, né? A cada quanto tempo a cadela entra em cio? Eu vou aproveitar essa dúvida que mandaram pra gente, eu vou linkar outros pontos que eu acho interessante a gente comentar, tá? Até mesmo algumas curiosidades. O período de cio da cadela, ele varia em torno de a cada 5 a 7 meses, tá? Na média a gente fala 6 meses, a cada 6 meses a cadela entra em cio. Existem cadelas mais precoces, que acabam entrando a cada 5 meses, e existem algumas cadelas que tem um ciclo um pouco mais longo, acaba sendo a cada 7 meses, 7 meses e meio. Peguei cadelas até a cada 8 meses de cio, né? O intervalo entre os cios, né? A duração do cio em si, ele dura em torno de 20 a 30 dias, o período que a cadela permanece em cio, é o período do ciclo dela, né? É todo o ciclo. Então, eu não quero citar aqui, não é o intuito do canal, né? Se tem uma informação tão técnica, mas a cadela tem 4 fases, né? 4 estágios do ciclo menstrual, que seria o ciclo menstrual da cadela, né? Que a gente chama o ciclo estral, no caso. Então, são 4 fases, né? Então, o início ao fim do ciclo dura em torno de 30 dias, mais ou menos, tá? Esse é o período, né? Mas que ela permanece fértil, dura até 10 dias, né? Em torno de 4 a 10 dias, é o período que ela permanece fértil para realizar a monta, realizar a cópula com o macho, tá? É uma outra dúvida que o pessoal mandou, e é o que eu vou colocar para vocês, é que o período de gestação da fêmea, uma vez que a fêmea tenha pego cria, tenha realmente cruzado e tenha pego cria, varia em torno de 57 até 63 dias. É o período da gestação da fêmea. Então, a gente varia realmente do período do quando ela pegou, que ela acabou cruzando, né? Que ela pode cruzar mais de 1 dia. Se ela passou 5 dias férteis, né? Então, ela pode ter cruzado no dia 1, né? E aí, é lógico, a gente vai calcular do dia 1 até o último dia, para calcular na média 60 dias de gestação, né? Para ela parir. Mas nada impede que ela possa ter pegado o cria no quinto dia útil, e não no primeiro, né? No quinto dia fértil, né? Então, aí por isso que às vezes dá aquela variação da cadela, falaram, e a cadela pariu com 65 dias. É, por quê? Porque, na verdade, a gente começou a contar do primeiro dia que a gente colocou ela junto com o macho, mas ela só realizou a cópula no quinto dia, né? Ou seja, a gestação dela foi de 60 dias, só que foi em cima do último dia que ela acabou pegando a cópula, né? Foi o dia que realmente ela ovulou, né? Então, mais ou menos dessa forma, né? E uma outra curiosidade que o pessoal mandou para a gente é a respeito dos filhotinhos, quando eles nascem, né? Se como é que eles têm controle da micção e da urina, né? Então, na verdade, foi uma proprietária que perguntou Ah, meu cachorrinho, ele defeca muito, ele faz muito xixi, muito cocô. Na verdade, quando o filhotinho é recém-nascido, né? Que ele acabou de nascer, demora em torno de uns 15 a 20 dias para ele realmente ter o controle de micção e para defecar, né? Então, para ele conseguir controlar realmente as fezes e a urina, demora em torno de uns 20 dias. Aí ele começa a ter um pouquinho mais de controle disso. Mas até isso, até essa data, ele na verdade não tem controle, ele faz espontâneo. Então, ele acaba fazendo xixi, cocô, normalmente, sozinho, né? Sozinho, não, porque ele acaba fazendo somente por estímulo da mãe, né? Quando a mãe faz a lambe, né? Quando a mãe começa a lamber ele, é quando ele acaba se sentindo estimulado para fazer a urina e fazer as fezes, né? Então, a mãe acaba lambendo ele, geralmente, até os 28 dias, 25 dias, mais ou menos. Em torno dos 20 dias, ele já começa a ter controle. Por 28 dias, ele já começa a procurar um local para que ele vá fazer o xixi e cocô dele, o local separado do lugar de onde ele realmente fica, de onde ele realmente dorme, né? E já começa a ter esse controle. Então, mais uma curiosidade para vocês aí. Espero que eu tenha solucionado as dúvidas. Se vocês tiverem mais dúvidas, façam pergunta nos canais, né? A gente tem um outro vídeo, procura no canal aí, a gente tem um outro vídeo falando a respeito de quando os filhotinhos abrem os olhos e tal. Então, tem bastante curiosidade bacana também no outro vídeo, tá bom? Não quero me estender muito. Se vocês tiverem gostado do vídeo, dá um joinha aí, um curtir, né? Compartilhem com seus amigos, ajuda a gente a fazer o canal evoluir, tá? E se inscreve, que a gente vai trazendo cada vez mais, novidades para vocês, tá bom? Um abraço, gente. Obrigado.